Vai ser bem legal, você vai querer gritar! Blippi! Uou! Ei, sou eu, Blippi! E hoje estamos na Creation Station em Estúdio City, Califórnia! Eu amo esse lugar! É um lugar onde podemos dançar! E eles dão aulas de dança aqui! E você sabe que eu amo dançar! Mas antes, eu quero apresentar alguém muito especial pra vocês! Oi, Blippi! Ei, Mika! Oi, pessoal! Ela é a Mika! É a minha melhor amiga! Ah, Blippi, você é o meu melhor amigo! Que engraçada! Ai, tô tão animada porque estamos em um estúdio de dança! É, tá pronta pra dançar? Tô muito empolgada! É, vamos lá! Vamos lá! Uou! Bom, acho melhor a gente se aquecer antes de começarmos a dançar! É, boa ideia! Olha tudo que podemos usar pra aquecer! É mesmo! Cones, olha só isso! Olha as cores! Temos um cone amarelo... Laranja! Uuuh! Um azul meio roxo roxo! Uh, e outro laranja aqui! Uh, verde! É, mais um! Azul! É! Isso aí! Beleza! Mexer os pés pra aquecer! Pronta? Tô! Manda ver! Nossa! Muito rápido, Blippi! Uou, você também, Mika! Uou! Ei! Um bambolê! Que tal você brincar de bambolê? Tá bom! Lá vou eu! É só colocar na cintura e... Uou! Olha como é fácil! Uou! Você é muito boa! Obrigada! Uou! Uou! Olha só isso! Três bolas laranjas! Ah, você faz malabarismo? É, faço sim! Uhul! Yeah! Uou! Nossa! Blippi, olha só isso! Olha, o que vamos fazer com elas? Hum... Tive uma ideia! E se a gente jogasse um pro outro no mesmo tempo? É, vamos tentar! Pronta? Tô pronta! Três, dois, um! Uhul! Nossa! Três, dois, um! Isso! Uou! Boa! Uou! Já tô aquecida! Uhul! 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 Pronto, já podemos alongar, não é? Já! Vamos nos alongar um pouco! Beleza! É! Encosta nos dedos! Ah! É! Alongamento é muito bom! É verdade! Uhul! Alongando as pernas, agora a gente vai poder dançar muito bem! É! Não vejo a hora de dançar! Uhul! 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 Você ouviu isso? Ouvi! Parece ser uma música linda! Será que tem alguém dançando essa música? Vamos lá ver? Certo, vamos lá! Tá! Uau! Oh, olha! Ela tá dançando balé! É! Essa é a música que ouvimos! Uau! Que lindo! Ela é muito boa! É! É muito graciosa! É! Nossa! Uau! Uau! Bom demais! É! Uau! Obrigada! Uau! Quem é você? Oi! Sou a professora Nathalie! É um prazer conhecer vocês! Quem são vocês? Oi! Eu sou a Mika! E eu, Blippi! Oi, Blippi! Oi, Mika! É um prazer conhecer vocês! O prazer é nosso! Então, você é uma dançarina? Eu sou! Eu sou dançarina profissional e agora estava treinando balé! Vocês gostariam de aprender balé comigo? Claro! Excelente! Vamos juntos até a barra! Ok! Pra gente começar a aula! Uau! Que barra legal! O que ela faz? Uma barra de balé! Obrigada! Essa é a nossa barra de balé! As bailarinas profissionais aprendem o equilíbrio e como ser mais flexíveis com essa barra! Nossa! E a primeira coisa que uma bailarina precisa saber é a primeira posição e basta juntar os pés! E abram os dedos como se fossem fatias de pizza! Pizza! E depois ficamos com a coluna ereta! E eu só coloco dois dedos na barra pra não apoiar tanto o nosso peso, mas o bastante pra ficarmos bem eretos! Nossa! Agora tem movimentos que nós precisamos aprender porque são importantes e há alguns que são supérfluos! Entendi! Então vamos começar com os importantes! Tá bom! Sempre usamos o plié! Vocês conseguem dizer plié? Plié! Excelente! Abaixa, mas continua ereto! Isso! E aí volta pra cima! E pra baixo! E pra cima! Flippi! Você parece um bailarino profissional! E pra baixo! É! Será que vocês adivinham o significado de plié? Eita! O que nossos joelhos fazem no plié? Eles dobram! Dobram! Isso! Muito bem! Plié significa dobrar! Ah! Faz sentido! Mas a gente parece uns sapinhos! É! Parece que vão dar uns pulos no ar! Exatamente! E esse é o próximo passo! O mesmo? É! Nossa! Vamos começar com o plié e depois vamos dar um pulo bem alto! Uau! E aterrissar na primeira posição! Uau! Esse movimento se chama salter! Conseguem dizer salter? Salter! Perfeito! E salter significa? Saltar! É isso aí! Vocês estão inteligentes demais! Uau! 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 Ui! Nossa! Muito bem! Bom, outro movimento importante! Vocês estão indo muito bem! O próximo movimento é o passe! 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 Vamos deslizar o dedão até nossos joelhos! Encontrem o equilíbrio mantendo o joelho pra trás! Coluna ereta! E depois é só descer o pé! Parece que somos elevadores, né? Os dedos passam pela sua perna! Os dedos saem pra passear! E voltamos pra primeira posição! Uau! Entendi! Excelente! Vocês são profissionais! Bons demais! Uau! Isso é muito divertido! Mais uma na barra! Tá bom! E outro muito importante, tá? Tendu! Tendu! Isso! É tipo o que vocês fizeram agora há pouco! É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo! Tendu significa alongar! Eu amo me alongar! E alongamos a perna e o tornozelo! Então começamos na primeira posição! Vamos tentar deslizar o dedão pra frente! Colocamos o dedão no chão e deslizamos pra trás! Perfeito! E agora com a outra perna! Deslizamos pra frente o máximo que der! Oh! E voltamos na primeira posição! Que divertido! Pois é! Tendu! Do! Tendu! Excelente! Isso é pra frente! Também podemos ir pro lado! Eita! E pro outro lado! E podemos ir pra trás! Uou! Uou! E juntamos todos os tendus! E criamos um círculo ao nosso redor! Que divertido! É! Parece que eu estou patinando! É! Uou! Já aprendemos muitos passos de bola! Muitas palavras! Muito legal! Pois é! Me ajudem aqui com a barra e eu vou ensinar mais umas três palavrinhas pra vocês e aí podemos colocar uma musiquinha! Tá bom! Obrigadinha! Vamos nós! Consegue passar aí? Claro! Perfeito! Certo! Vamos começar na primeira posição! Primeira posição! Dedos abertos! E colocamos as mãos no quadril! Isso! Lembram do salte? Salte! Que significa... Pular! Pular! Excelente! Então vamos fazer oito salteis em silêncio! Pode ir! Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco, seis, sete, oito! Foi perfeito! Agora vamos pular, abrir e fechar! Nossa! Tá bom! Chamamos isso de e-cha-pê! 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 É uma palavra nova! É mesmo? É parecido com polichinela! Então a gente pula pra abrir, caprichem no plié e pulem pra fechar! É isso aí! E-cha-pê! E-cha-pê! Mais um! E-cha-pê! É isso aí! Nossa! A gente foi muito bem! Muito bom! Vocês conseguem aprender mais um? Claro! Legal! Ao invés da primeira posição, vamos juntar o calcanhar com o dedão! Tudududu! Essa é a quinta posição! Quinta! Tá bom! É! E nós chamamos esse pulo de changeman! O que significa mudar! O que a gente faz é pular no ar e descer com outro pé na frente! Tá bom! Bora tentar? Claro! Parece difícil! Um, dois, três! Changeman! Vocês conseguiram! Que legal! Foi perfeito! Vamos tentar fazer três changemans! Seguido! Três! Certo! Pronto! Um, dois, três! Changeman! Um, dois, dois, três! Perfeito, pessoal! Muito bem! Isso aí! Vocês conseguiram! Obrigada por nos ensinar! Foi demais! Eu tô muito orgulhosa! Vocês aprenderam muito! Obrigado por ter nos ensinado! Não, de nada! Mas sei lá! E se eu colocar uma música? É! Vai ser divertido! É! Beleza! Pode colocar a música! É isso aí! Beleza! 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 Amém. 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 E no outro estilo de dança também. Será que vocês querem aprendê-lo? Claro. Qual o estilo de dança que é? Sapateado. Viva! E pra isso, trocamos nossos sapatos e nos encontramos aqui a mão. Beleza, vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Viva! Nossa. Vocês trocam de sapato muito rápido. É, valeu. Muito animado. Você também trocou. É, obrigada. Bom, duas coisas importantes sobre os sapatos antes de começar. O sapato de sapateado tem duas chapinhas de metal. Nossa, tem mesmo? E temos que aprender o nome delas. Tá bom. Vão aqui na frente. Qual é a parte do seu pé que está dentro dessa ponta? É a de trás? Não. Não. É a ponta. Então vamos chamar essa de ponta. Tá bom. Ok. Então a outra parte é o... Calcanhar. Calcanhar, exatamente. As primeiras coisas que vamos aprender vão ser bem molezinha. Perna pra fora. Deixamos ela parada. E só batemos a ponta. Eu amo esse barulho. Excelente. Muito bom. Vamos tentar com outro pé? Perfeito. Somos muito bons. Agora vamos usar a mesma parte do sapato, mas com o pé pra trás. Se chama knock-knocks. É como bater em uma porta. Vamos tentar o outro pé. Knock-knock-knock. Knock-knock-knock. Excelente. Agora fazendo knock-knocks, vocês podem trocar. Isso. Boa. E também podem pular. Excelente. Muito bem. Mandou bem, Flip. Você também, Mika. Boa. Agora vamos usar o calcanhar. Tá bom. Coloquem o pé para frente e dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Excelente. Muito bem. Vamos tentar outro pé. Dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Vocês já pegaram um jeito super fácil. O próximo passo se chama shuffle. Falem comigo. Passo, shuffle. Passo, shuffle. Quantos sons vocês acham que passo, shuffle faz? Passo, shuffle. Três. Três sons. É isso aí. Vamos começar parecendo aquele pássaro. Flamingo. Equilibra. E vamos esfregar o chão. Esfregar o chão. Perfeito. O importante é que no shuffle o calcanhar não encoste no chão. Somente as pontas. Então calcanhar pra cima. Só as pontas. Passo, shuffle. Isso, Mica. Isso foi muito legal. Vou tentar. Obrigada. Passo, shuffle. Minha nossa. Muito bem. Você é um sapateador. É, eu sou. Vamos aprender um ainda mais difícil. Tá bom. Esse é o paradidão. Uau. Paradidão. Um, dois, três, quatro. Perfeito. Quatro batidas. Começamos com o dig. Depois levantamos o pé batendo no chão. E aí, no chão, ponta e calcanhar. Ponta e calcanhar. Isso, aprenderam. Que legal. Vamos tentar a outra perna. Dig. Spank. Ponta. Calcanhar. Que demais. Vamos tentar fazer tudo junto. Sim, vamos. Cinco, seis, sete e dig, spank, ponta, calcanhar. Dig, spank. Isso, mais um. Vocês conseguiram. Troca o pé. Dig, spank, ponta, calcanhar. Fiz confusão. Tudo certo. Fazer confusão é normal. O que importa é nos divertirmos. É, e eu estou me divertindo. É, eu também. É. Vamos aprender um divertido. Tá bom. Mexam os pés o mais rápido que der. E aí, giramos em círculos. Excelente. Pés rápidos. E depois, um dos meus passos preferidos, que se chama fun lap. Fun lap. Fun lap. Dois. Dois sons. E do mesmo jeito que o shuffle, vamos nos apoiar nas pontas, depois chutar uma bola pra frente e pisar na bola. Isso. Mas isso foi bom demais. Vamos tentar com outro pé. Fun lap. Fun lap. O chão tá meio grudento. Fun lap. Tudo pro chão. Fun lap. Isso. Isso. Fun lap. É isso aí. Vocês conseguiram. E é um passo em movimento. Então podemos andar em círculos, fazendo fun laps. Nossa. Uau. É isso aí. Tá difícil. Uau. Eu amo esse barulhinho. É. Muito bem. Excelente. E outro passo de movimento facinho. É parecido com andar. Calcanhar, ponta. Calcanhar, ponta. Calcanhar, ponta. Calcanhar, ponta. Vocês aprenderam. Foi muito legal. É. Vamos tentar usar todos os passos de sapateado em uma dança? Uau. Sim. Vamos. Legal. Vamos colocar uma música. Eu vou colocar uma musiquinha. Tá bom. Vamos lá. Um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso foi incrível! Parabéns, pessoal! Obrigado por nos ensinar a sapatear! De nada! E vocês têm ótima memória! Você é uma professora ótima! Obrigada! Olha só, tem outro professor aqui que ensina outro tipo de dança! Vocês querem aprender mais um estilo? Claro! Qual é o estilo? Ele ensina hip-hop! Hip-hop deve ser muito legal! Deve mesmo! O nome dele é Caden e ele fica no final do corredor! Vem, venha comigo! Vamos só pegar os nossos sapatos! Pois é! Que demais! Viva! Nossa! Oi, amigos! Oi! Eu sou a amiga! E é o Bleep! Eu sou o Caden, sou professor de hip-hop aqui na Creation Station! Uau! Isso foi muito legal! É, eu adorei! Vocês querem aprender a dançar hip-hop? Claro! É! Beleza, saca só! Vocês sabem o que é hip-hop? Hum... Um tipo de dança? É! Isso é um tipo de dança! Mas é como se todos os estilos de dança fossem um só! Nossa! Que legal! É! Pegamos o balé e o sapateado e o jazz e misturamos todos! Nossa! Que interessante! E assim criamos o hip-hop! É! É! Bom, querem aprender alguns passos? Claro! Bora lá! Prontos? Primeiro, vamos limpar a poeira dos ombros! Prontos? Usamos a mão esquerda e tiramos a poeira do ombro! Vixe que tá sujo! Isso! Prontos? Agora vamos tirar do outro lado! Uh! Saquei! Ok! Tira a poeira! Uau! Limpando o ombrio! Uau! 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 Vocês são muito bons nisso! Obrigado! Você também! Ah! Obrigado! Bora! Prontos para o próximo passo? Claro! Então vamos jogar as mãos pra cima! Jogar a mão? Vamos usar as nossas mãos como se a gente fosse encostar no teto! E agora vamos empurrar o teto pra cima! Uau! Que teto pesado! Isso aqui é muito legal! Mão pra cima! Isso! Mão pra cima! Joga a mão pro ar! Mão pra cima! Uau! Uau! Vocês manjam muito de hip-hop, hein? Ah! Obrigada! Prontos? Outro passo! Vamos vestir a nossa calça! Prontos? Pra isso basta segurar a calça e puxar pra cima! Entendi! Uau! Estão prontos? Segura a calça e puxa pra cima! Agora vamos fazer do outro lado! Segura a calça, veste ela e vamos fazer mais uma vez! Segura a calça e veste ela! Do outro lado! Segura a calça e veste ela! Isso! Legal! Prontos? Aham! Vamos aprender outro passo de hip-hop! Nossa! É muita coisa! Prontos? Vamos aprender a deslizar no hip-hop! Vocês curtem tobogãs ou escorregadores? Claro! A gente ama descer em um escorregador! É divertido! Vamos lá! Vamos aprender a deslizar no hip-hop! O que vocês vão fazer é pegar a sua mão e empurrar ela pra longe! Ao mesmo tempo, vocês vão deslizar os pés pro lado direito! Ah! Saquei! Isso correio! Uou! E fazemos a mesma coisa pro outro lado! Pega a mão direita, empurra pra longe, pé esquerdo, desliza! Desliza! Uou! Vamos tentar mais uma vez, beleza? Deslizando pra direita! Desliza! E agora pra esquerda! Uou! Uou! Eu fiz a oposão! É isso aí! Sim! Prontos? Vamos aprender um passo muito maneiro! Tá bom! Saca só! Isso se chama giro no chão! Giro no chão? É o quê? É essa? Olha, pra começar, gente, senta no chão! Bora sentar no chão! Tá bem! Beleza! Vamos sentar com os pés pra fora desse jeito aqui! E precisamos garantir que o nosso peso tá apoiado nas nossas mãos aqui atrás! Tá bom! O peso tá nas mãos? Sim! Eu acho que sim! Prontos? Agora basta a gente empurrar usando as mãos! E aí, a gente faz uma pose! Nossa! Prontos? Vocês querem tentar agora? Bora! Quero tentar! Vamos lá, gente! E bora girar! Uou! E prontos? Trava na pose! Mais uma pose! Isso! É, Mika! Muito bem, Glippi! Isso foi incrível! Foi incrível mesmo! Vocês dois são incríveis demais! Obrigada! Olha só! Agora que aprendemos esses passos de hip hop, que tal a gente dançar usando todos os passos, hein? Claro! Legal! Bora levantar e dançar, gente! Vamos dançar! Primeiro, vamos começar jogando a mão pra cima daquele jeito! Isso aí! Eee! Woo! Woo! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu me diverti muito dançando com você hoje, Mika Foi muito divertido Aprendemos três tipos de dança Isso, o balé, o sapateado e o hip hop E qual que você mais gostou de dançar, Mika? Eu adorei o sapateado com aqueles sapatos legais Qual foi o seu preferido? Vamos ver Olha, eu amei o sapateado, foi muito legal Hip hop foi incrível E o balé foi muito lindo É, os três foram muito legais Bom, esse é o final desse vídeo Mas se você quiser assistir mais vídeos É só procurar pelo meu nome Vamos soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-B-I Clip, bom trabalho Espera um pouco Mika, como soletramos o seu nome? Ah, eu vou mostrar M-E-E-K-A-H Mika Legal Certo, até a próxima Até mais Tchau, tchau B-L-I-P-I B-L-I-P-I Venham todos ver É hora de aprender B-L-I-P-I B-L-I-P-I Vai ser bem legal Você vai querer gritar B-L-I-P-I